O que vai acontecer no jogo? 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 GOLAÇO! GOLAÇO! Para o fundo do gol! Tocando a bola, trabalha! Recebeu o combate sofreu a falta Daí é muito longe para riscar Tiro de minha fé! Agora sim a alteração Prende bola ao seu melhor estilo Ele ia passando, falta cometida Tiro de minha fé! Chuta para fora Porte feito! Secação ea! Peque, peque! Secação ea! Fez! Secação ea! Secação ea! Secação ea! Secação ea! Secação ea! que seja! O que é isso? Até a próxima!